6 horas e 17 minutos, estamos de volta com 6 horas notícias. E tem mais notícias, o proprietário de uma empresa de navegação está sendo investigado pelo Ministério Público do Amazonas por causar danos em uma área de preservação ambiental. Vamos aos detalhes com Luiz Rodrigues na tela do 6 horas. É isso mesmo, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade da empresa Nave Rio e de seu administrador por causar dano e edificar em área de preservação permanente em Manaus. Conforme a portaria, o caso aconteceu na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio. A informação foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público e assinada pelo promotor de justiça. Foi determinado ainda que o encaminhamento de cópia integral do processo administrativo seja requisitado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Assim que seja cumprida a requisição pelas SEMAS, o promotor determinou também que seja solicitado ao Núcleo de Apoio Técnico a realização da perícia no local. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Juliana, é contigo. Pois é, Mário. Olha só hoje. A greve geral das centrais sindicais de trabalhadores deve deixar pelo menos 300 mil alunos sem aulas na capital e também no interior do Estado. Serviços em agências bancárias também devem ser prejudicados. O ato é contra a reforma da Previdência e acontece em todo o país. Os alunos foram pegos de surpresa. Você sabia que amanhã não vai haver aula? Não, até onde eu sei, até aula normal. Mas por que não vai ter aula? Por causa da greve geral amanhã, não só em Manaus, mas em todo o Brasil. Estava sabendo disso? Não, não sabia disso. Não tinha mandado nenhuma informação. A greve deve atingir principalmente as escolas das redes municipal e estadual de ensino. Mais de 300 mil alunos podem ficar sem aulas aqui no Amazonas porque os professores também devem cruzar os braços em protesto. Em todo o país, as centrais sindicais criticam a reforma da Previdência. Nesta sexta-feira, o ato também vai ser contra os cortes na educação, nos investimentos sociais e de moradia. A gente pode aprovar um texto que tira a questão dos professores, tira os velhinhos, tira a capitalização, mas depois uma outra reforma vai ser aprovada, porque aí vão se regulamentar aqueles pontos que foram aprovados. Então, para nós, isso é ruim. Um dos principais pontos discutidos é a aposentadoria. A proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O projeto de reforma da aposentadoria é a pessoa que tem que trabalhar 40 anos para se apresentar integralmente e isso poucas pessoas vão conseguir chegar a essa aposentadoria integral. Uma pessoa que começa a trabalhar com 25 anos, dificilmente ela vai conseguir se aposentar com uma aposentadoria integral no valor integral do seu salário. Além das escolas, os atendimentos nas agências bancárias também devem ser prejudicados aqui em Manaus. Petroleiros devem se manifestar em frente à Reman às seis da manhã, mas as principais manifestações devem acontecer em praças públicas, no centro da capital. Ou seja, o dia hoje vai ser bem movimentado, né? Vai, vai sim. Desde ontem que a gente está acompanhando aí essa situação, não só aqui em Manaus, mas em todo o Brasil, viu, Juliano? Verdade. E olha, gente, mudando um pouquinho de assunto, moradores da Comunidade das Pedras, no Grande Vitória, que fica na zona leste de Manaus, eles estão reclamando da falta de estrutura lá no local. Olha só, ruas esburacadas e também a falta de iluminação estão entre os principais problemas. Quem trafega pelo ramal parece participar de uma competição de rali. Esta é a entrada da Comunidade das Pedras, no Grande Vitória, zona leste de Manaus. Seu Adamastô é motorista e sabe bem da dificuldade de dirigir por aqui. Com gás, trabalho com revendedor e já quebrei meu caminhão aqui já. Essa aqui é a Rua Letícia, na Comunidade das Pedras. A gente pode ver, está toda asfaltada, a infraestrutura está em dia. Mas o desenvolvimento aqui na comunidade acaba por aqui, porque o principal acesso à Comunidade das Pedras é esse ramal, que está assim. Em dias de chuva, fica repleto de lama, o que dificulta o acesso dos moradores pelo Distrito Industrial 2. E quem passa pelo ramal também soma prejuízos. Muito buraco, toda vez tem que estar, diariamente tem que estar dando manutenção no carro, na suspensão, que o carro não aguenta essas buraqueiras, não. Sem pavimentação, serviços como a coleta de lixo são prejudicados. Por causa disso, há um acúmulo de dejetos na entrada do ramal. Isso aí é horrível aí, é uma caatinga. Se fizesse aqui uma lixeira comunitária aí, uma lixeira grande era para botar o lixo aí, depois botar o lixo aí para vir tirar e asfaltar aqui, meter luz, isso aqui é perigoso aí. A situação reflete também na segurança. Por causa da falta de iluminação, à noite os moradores relatam que crimes são cometidos no local. E de vez em quando acontece. É comum ser assaltado aqui? É de moto, sempre aquele costume de moto, né? Chega, bota arma e aqui é muito difícil mesmo. Moradores já procuraram as autoridades para tentar pôr fim ao problema, mas a resposta é sempre indefinida. O que passaram para a gente é de responsabilidade da SUFRAMA, né? Então como é com a SUFRAMA, só eles que podem resolver essa situação, né? Enquanto nada for feito, a população vai continuar, à espera de uma solução. E olha, em nota, a CEMIF informou que a demanda foi encaminhada ao Distrito de Obras, que atua lá no bairro com o mutirão de obras, deve acontecer nesse fim de semana. E a CEMIF disse ainda que uma equipe lá da área vai avaliar as necessidades da via e também inserir nessa programação de obras, né? Conforme a sequência dos serviços. Nós vamos manter contato com a comunidade para saber o que foi resolvido, viu, Juliano? Exatamente. Tem mais informação para você. Os servidores da Manaus Previdência foram homenageados aqui na capital. Na ocasião, também foi lançado um projeto com atividades culturais gratuitas para os educadores. Desde 2017, a Manaus Previdência já conquistou reconhecimentos locais e nacionais. Recentemente, ganhou o primeiro lugar na edição 2019 do Prêmio Destaque Brasil da Responsabilidade Previdenciária da Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e Municipais. Os objetivos do primeiro diretor-presidente da gestão do prefeito Arthur, doutor Edson Fernandes, são os meus objetivos. Eram os objetivos do Silvino e também do doutor Magaldi. Então, com essa continuidade na gestão, nós conseguimos realmente colocar a Previdência nos primeiros lugares do Brasil. De acordo com o prefeito de Manaus, no início da sua gestão, em 2013, a Manaus Previ estava com um déficit de 3 bilhões de reais. Mas, seis anos depois, a autarquia já está com um saldo positivo de mais de 14 milhões de reais. Durante o discurso, o prefeito ainda comentou sobre o relatório da Previdência Social, que retira os institutos estaduais e municipais da proposta que será analisada na Câmara Federal. Querem fugir de fazer a reforma da Previdência, querem fugir de desgastes. Muitos prefeitos queriam que o pessoal lá assinasse lá em cima por eles, muitos prefeitos e praticamente todos os governadores, um gesto de covardia, fugindo da responsabilidade. Como dizem, olha, não fui eu que fiz, a culpa não foi minha. Uma política tão velha, tão antiga, o prefeito pode ter 30 anos ou pode ter 90, mas é velho. Durante a programação, o prefeito Arthur Neto lançou o projeto Mosaico Cultural da Educação. Ele vai ser realizado entre os dias 24 de junho e 2 de julho, um projeto totalmente gratuito e voltado para servidores da Secretaria Municipal da Educação. Esse Mosaico Cultural é uma virada cultural. É a gente trabalhar artes plásticas, trabalhar visita ao museu, a gente trabalhar visita a prédios tradicionais da cidade. Para participar das programações, os servidores da Rede Municipal de Ensino podem acessar o site da CEMED para fazer a inscrição. Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Wilker Barreto, do PHS, proíbe a prática de confiscar veículos por causa do atraso de pagamento do IPVA. O projeto foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia nesta quinta-feira. De acordo com o parlamentar, o direito de possuir bens é assegurado pela Constituição. Para ele, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos e, para se tornar lei, precisa ser votado pelos 24 deputados no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Para que dê certo, né? Isso não isenta o problema de a pessoa não pagar o IPVA e tudo, mas às vezes dá uma atrasada por algum motivo específico, né, Juliano? Tem que dar aí uma... Exatamente. Fora que é tanto imposto que a gente paga, né, Mariana? IPVA, a gente tem as ruas aí da cidade que nem sempre são as melhores ruas, né? Sim. E acaba que você paga também com tanto sacrifício aquele veículo e você perder assim por nada, né? Tem que dar um prazo, né? Tem que ter um prazo, exatamente. Ou seja, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Exatamente. Olha só, a gente quer saber agora se dá para você tirar aquela foto com a gente, para você mandar agora aqui para o nosso WhatsApp. Já está pronta. A Mariana já está pronta fazendo a pose dela lá. Vai, Ricardinho, vamos lá, vamos tirar a nossa foto. Vai lá. Mais uma, mais uma. Manda a sua foto agora aqui para o 6 Horas através do nosso WhatsApp e daqui a pouquinho no fim do programa a gente mostra aqui na tela do 6 Horas Notícias. Olha só, a gente agora vai mostrar também como é que está lá o nosso Instagram. Você que acompanha a TV em Tempo pelas redes sociais, entra lá na TV em Tempo online para curtir aí as nossas fotos, para saber de todos os nossos bastidores, né, Mariana? Muita coisa legal, né? Tudo que você não vê ao vivo nos nossos telejornais, a gente mostra no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Olha, tem foto minha ontem na externa, que bacana. Tem foto nossa. Quando a gente vai aí para as ruas, né, Juliano? Atrás de notícias para você, nos bastidores aqui, as nossas brincadeiras. O nosso dia a dia aqui na redação, na TV em Tempo, nos estúdios, até mesmo na hora do lanche. Tem muita coisa divertida, viu? Não perde, não. E olha, amanhã tem Maninho Show às 12h15 aqui na tela da TV em Tempo, né? Continua acompanhando aqui a nossa programação durante o fim de semana. Não sai daí, a gente agora vai para um breve intervalo comercial. 6 horas e 29 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho